Ah, Dinorã, minha filha, como você demorou, Dinorã. Eu estou tão angustiada, Dinorã. Mas é deixar o meu Heitorzinho naquela fazenda. Olha, Dinorã, francamente, meu coração de mãe está partido. Ah, mamãe, o Heitor como feito o cavalo. Era ele ou nós. Não temos como manter o Heitor. Vem cá, e você foi ao Dr. Joaquim? Ele ajudou? Ele me expulsou, mamãe. Ah! Mas eu consegui um emprego. Já? Oh, meu Deus do céu! Ainda dizem... Meu Deus do céu, como... Eu sempre soube que a minha Dinorã era esperta. Ainda dizem que é difícil uma mulher arranjar emprego. É difícil, mas não para a minha Dinorã, que é muito esperta. Então, qual é o emprego? O que você vai trabalhar? O que é isso mesmo que o senhor está vendo? Eu vou ser camarilha. Camarilha, Dinorã? Ah, meu Deus do céu, mas eu não criei você para ser camarilha, minha filha. É o que eu consegui, mamãe. Pelo menos eu posso trabalhar no hotel, eu vou comer lá de vez em quando. E boto uns ovos cozidos para você no bolso. Ovos cozidos, Dinorã. Doutor delegado, eu estou estranhando muito o teor das suas perguntas. Até parece que está desconfiando do Petruchio. Não, o que eu não entendo, o que eu não consigo compreender, doutor Batista, é esse comportamento estranho do seu genro. Afinal de contas, ele é o que parece ter menos dinheiro. E é também o que parece menos preocupado com isso. E como se não bastasse, agora anda distribuindo contos e contos de réis por aí pela praça. Não é possível. O Petruchio sempre passou por dificuldades. Por isso, nem sabe o que significa essa... a fortuna que desapareceu, foi roubada das mãos da minha filha. Não, eu entendo. Eu entendo que o senhor talvez queira defender, o senhor queira proteger o seu genro. Mas saiba, doutor Batista, eu vou ficar atento. Nunca me passou pela cabeça desobedecer um homem da lei. É, claro. Pois, então, é... Então, passar bem até a vista. É, sai. Obrigado. Passar bem, doutor delegado Sansão. Fique calmo, doutor Batista, fique calmo. Ora, oh messa, jornalista Serafim. Ora, não vê que estamos à beira de um escândalo. A Catarina falou comigo. Também está intrigada. Imagine. Petruchio, o meu genro, preso. Um suspeito de ter roubado a herança da própria mulher. Será o fim da sua candidatura a perfeito da cidade, doutor Batista? Eu preciso saber aonde ele conseguiu esse dinheiro, o que anda distribuído por aí. O senhor tem toda a razão, doutor Batista. Nós estamos à beira de um escândalo. Jornalista Serafim. Eu preciso conversar com a Catarina. Em secreto. Nossa. Nossa, você está chorando? E não é pra chorar, Catarina. Eu pensava que o seu Calixto fosse um homem tão bom. De repente, eu descubro que ele é um sedutor barato. Imagina, teve filho com outra mulher. Bem que eu desconfiava daquelas conversinhas que os dois tinham lá em casa. E eu que aí nos braços deles. Mas tudo quanto é homem é igual. A Mimosa também não exagere. Seja lá o que tenha acontecido, foi há muitos anos, Mimosa. Mas ele deveria ter me contado. Mas se nem ele sabia. Mimosa, você está se comportando pior do que uma menina melosa. Catarina. Catarina, o que foi? O que aconteceu? Outra tontura. Catarina, eu já estou ficando preocupada. Mais preocupada do que eu, você não está. Eu andei fazendo as contas e... Eu acho que você e a Neca... Acho que vocês podem estar certas. Eu acho que eu estou grávida. Eu acho que isso estáabe? Eu acho que o outro lado tem outro lado.